Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Ligados, ligadas no canal Leandro Gameplay BR Estamos aqui na maior fazenda, uma das maiores fazendas aqui Essa fazenda veio na nova atualização do World Truck Drive Simulator Olha lá o tratorzinho já trabalhando Estamos aí com o nosso scanner ali, que está ali, guardadinho Tivemos que passar a noite aqui nessa fazenda para poder carregar hoje cedo Essa fazenda aqui, gente, vou mostrar para vocês a localização dela Fica próxima a Picos, beleza? Vou mostrar aqui, porque é o seguinte Quando a gente está passando ali Olha lá, vocês podem ver que está mostrando ali no GPS Olha ali onde nós estamos Próxima, entre Picos e Araguaína Depois do posto de gasolina aqui Então essa fazenda aqui, ela não tem estrada ali No GPS aqui, no mapa não tem estrada Mas ela fica aqui Não tem erro Nós estamos nela aqui agora Vamos carregar ali Olha os silos aí, grandão aí O pessoal trabalhando ali Trator lá e vamos estar entrando aí dentro do nosso caminhão Tentei fazer uma skin aí, mas não ficou muito bom não Olha aí Você está doido Tem que melhorar O rapazinho já vai vir ali fazer o checklist Já fez o checklist, né? Agora ele está dando uma supervisionada aí Está fazendo aqui Tem uma segurança bem rígida Vamos estar pegando o nosso scanner aí Vamos trabalhar Aqui eu já dei um confere aqui Está tudo certinho Passamos a noite aqui mesmo Tranquilo Aí eu pedi para encostar aqui dentro aqui Encostei aqui Passei a noite aqui Para não ficar tomando serena aí o caminhão Beleza? Vamos que bora E é para o lado de lá Já estou indo para o lugar errado Bandeirão da GBN3AN aí Online roteando Vamos embora Essa fazenda aqui é bem desafiadora Muito bacana Quem quiser passar aqui Já deixei ali Depois eu vou mostrar de novo para vocês Vamos ver aqui O que essa fazenda oferece aqui para a gente Carregamento Vamos tentar pegar uma carga Mais próxima possível Acho que aqui está bom Vamos para a Erecer Bahia Carregar de verdura Então Beleza pura Siga o GPS Até a carroceria Beleza Vamos embora então Já está ali pronto Já está ali pronto Carregado de verdura Só Dar uma redinha aqui E ainda está ali E aí vocês vão ver que A estrada De chão Até o asfalto Meu amigo É desafiador Principalmente para quem pegar Bitrem aí Para quem pegar Bitrem É bem desafiador Tem então as pontes ali Acabei Estou fazendo a barbeiragem aqui Vamos engatar a ré aqui E vamos embora Beleza Tudo certo Então vamos nessa Vamos abrir bem aqui Vamos ver se dá para passar Será que dá Caminhoneiro Que é caminhoneiro Passa Vamos nessa Partiu Então vou mostrar para vocês aí Que estão Chegando aí agora Que já estão assistindo Essa fazenda Ela fica aqui Porém se olhar no mapa Você não vai achar A entrada para ela Se olhar no mapa aqui Você tem que vir para a Araguaína De Araguaína Você pega sentido Picos Aí tem um posto de gasolina Se você estiver em Picos Vai ter um posto de gasolina Mas aí na frente Tem a entrada Mas aqui ela não mostra Está vendo Igual as outras Tem outras aqui Que mostram Fazenda São João Fazenda Pedreira Mas essa fazenda aqui Ela fica meio que escondida Aqui no jogo Entendeu Mas agora vocês já sabem Aí onde fica ela Vamos embora É meio bugado Essa tela Eita doida Vamos embora Que tem desafio Pela frente aí Essa estradinha aqui É bem desafiadora Uma estradinha para lá também Provavelmente na próxima atualização Vai ter mais fazenda Para o lado de lá Usando o farolzão Aqui dela Vocês já viram Que acendeu aqui o painel Top demais E agora perdeu potência Aqui Perdeu potência Vamos acelerar Aí Você está doido Para vir para cá O caminhão tem que ser bruto Galera O caminhão não tiver pressão Complicado Pode deixar o giro Do motor cair não Logo ali na frente Nós já estamos observando Ali que tem uma ponte Caiu já era Vamos até salvar o jogo Aqui logo Salvar o jogo E alinhar o caminhão Ali Olha aí Olha aí Papai Puxa o freio de mão Senão não dá não Vamos alinhar E vão vir Devagarinho E agora bota a pressão E agora bota a pressão E agora bota a pressão E vai Senão não sobe não Tem um barrancão aí Barrancão aqui do lado Esgarrar aqui já era Outra pontezinha aí Que nós estamos passando Mas essa aqui é mais tranquila E eles botaram Caso se chover Aí tem como a gente Dá uma aderência maior Nessa subidona aqui E vamos embora Vocês podem ver que nós deslocamos um pouquinho aqui Nós estávamos um pouquinho mais para a esquerda Agora nós deslocamos Porque nós vamos sair próximo ali Ao posto de gasolina Porque como eu disse para vocês Puxar no mapa aqui Não vai aparecer Aqui está chegando agora Nós estamos na fazenda aí Uma das fazendas mais desafiadoras aí Que veio na nova atualização aí Beleza? Porém ela não aparece no GPS Ela não aparece no mapa ali Você tem um pivinho Entre Araguaína E Picos Vai ter um posto de gasolina Nesse posto de gasolina Você entra Vai ter uma entradinha ali Essa fazenda aqui É sinistra Obrigado aí todo mundo Que está assistindo Desde o início Que está colando agora Vamos juntos Não me deixem só Lá vai ela cortando o chão Só poeirão voando Você está doido? Vamos ver para onde a gente tem que virar aqui agora Não, só seguir reto Para lá também tem mais uma estradinha Mas não tem nada Já chequei Sabia não? Provavelmente depois Próximas atualizações aí Essas bifurcações aqui Que ligam a outros locais Eles deixaram aberto Provavelmente não está colocando outras coisas aí Cidadinha Cidadinha Ó, tem outra bifurcação aqui Olha lá Mas se você seguir por lá Você vai ver que vai chegar no ponto Que não dá para seguir mais O que não é que o game me deixou em aberto aí Então as faltas logo ali na frente Ó Ó, e aí não tem erro não Quando você estiver passando Vou mostrar de novo para vocês Vou mostrar o freio de mão aqui Então Fazendo a entrada dela Essa daqui Beleza? O posto de gasolina está ali Esse posto de gasolina que está ali É esse que está aqui Ó Nós estamos em cima dele Por isso que não dá para ver direito Mas não tem erro Entre Araguaína e Picos Você vai ver um posto de gasolina Aí você vai ver essa entradinha aqui Ó Tem erro não Fechou? Combinado então Estamos juntos Vamos para Irecê Bahia Vamos ali Carregar a verdura Fechou? Vamos embora 113 Bota a pressão aí 113 113 É, hoje nós estamos viajando pelo Nordeste Vamos embora Se estiver assistindo aí Muito obrigado pela presença Achei todos bem-vindos Para aqueles que já conhecem o canal aí Peço desculpa para vocês Perdão Não está gravando muito conteúdo aí O pessoal das antigas aí Que está ligado no canal Já sabe o porquê Ainda continuo no meu tratamento aí Então não estou pedindo fazer live todos os dias Lives agora só sexta e sábado Durante a semana aí Quando eu puder Está postando vídeo Beleza? Estamos juntos então Obrigado pela presença aí Pela compreensão Ué, já quer tombar? Correi no retrovisor ali Vi Já estava querendo tombar Tive que jogar Para o mato Vamos ter que tomar cuidado aqui Com essa carga É meio complicadinha ela Qualquer coisinha ela está tombando Vamos embora Verdureiro Bandeirão da GBN 13 ainda aí Forte abraço para a galera Na rodagem Então vamos ligando o faróis aqui O painel já acendeu Está dando confere aqui RPM ele rodando de boa 80 km por hora Água e óleo certinho Bomba de ar Tudo funcionando Então partiu papai Vai cortando o chão minha filha Está tambaleando Você está doido patrão Supermercadão aí Parece um supermercado Ah, quem quiser botar o banner Do seu canal aí Na Dynamic Games Tem opção aí também Você está doido patrão Vamos embora Bota pressão aí Se for dirigir não beba Respeite a sinalização Viu ali, né Para quem estiver chegando agora Sejam todos bem-vindos Saímos da fazenda aí Que veio na atualização Essa fazenda Ela não aparece no mapa Se a gente puxar o mapa Aqui ela não aparece Mas no início do vídeo Eu mostrei para vocês A localização exata Dessa fazenda Beleza? No início do vídeo aí A fazenda que eles adicionaram aí Na nova atualização Beleza? Estamos juntos Já saímos dela Já estamos na rodagem aqui E se liga agora Ele vai ser Bahia Carregar de verduras Vamos entregar lá na Seasa Fechou? Vamos embora Preciso botar uma budemina aqui Você tá doido? Bora 103 Não liga não, galera Essa skin ficou meio zoada Ficou toda zoada Skin não é comigo não, cara Já tentei fazer Olha a pista Se colocar o que é meio complicadinho, ó A pista aqui não foi bem projetada não, hein Alô, prefeito Vamos embora 113 Olha a paisagem do momento aí, ó Sentido ele ser Bahia, ó Não vejo ninguém na minha frente Vamos botar pressão, então Essa câmera aqui é muito boa Muito top Até que tá o zoom ali Bora acelerar Botorzão do scanner 103 Ele tá roncando É, vida de caminho Virei assim, filho de história Mas não vê Cega doido Tem uma bifurcaçãozinha aqui Quem quiser passar por baixo aí, ó Vai ter uma ponte ali agora Outra deixa aí Que eles deixaram pra nós Outra Outro spoiler aí Que eles deixaram pra nós Foi nesse trecho aqui Por quê? Você pode ver no GPS aí, ó Que nós estamos passando aqui E lá embaixo, ó Tem umas estradinhas lá, ó Vai pra um lado, vai pro outro Já segui elas Não leva a lugar nenhum Por enquanto Mas eles já projetaram aí Pra que Futuramente Siga a atualização Eles vão estar botando pra venda Nós estamos passando aqui Nesse trecho aqui, ó Entre Picos e Arizona Beleza? Então entre esse trecho aqui Tem uma ponte Provavelmente Eles não estão adicionando mais Algumas fazendas aí pra frente Se não adicionou Eles vão embora Nós vamos acelerando por cá Já avisei que vai dar merda isso Toma não, patrão Aô Vida de gado O que é que foi isso, meus amigos? Ó a marca lá na pista Caminhoneiro louco Cê tá doido? Quem viu, viu Quem não viu Só vai ver depois Nos shorts Tá postando aí no canal Fechou? Obrigado pela presença de todos aí Quem já tá assistindo desde o início aí Obrigadão Todo mundo que tá chegando aí Quem é inscrito do canal aí Já me acompanha faz tempo Peço desculpas aí Perdão por não tá podendo gravar Com frequência aí, galera Beleza? Mas sempre que posso tô aí Então vão puxar aquele zoom Paisagem do momento E vão embora Só o painelzão aí Do 113 E vão acelerar Vamos passar pela cidade de Arizona Ali, Pernambuco Cidade de Pernambuco E vão botar pressão Bem-vindo a Arizona É isso aí Tem um posto de gasolina ali Cidadezinha Bacaninha ali, ó Show de bola, né? Vegetação bonita aí Tanto do lado direito Quanto do lado esquerdo aí Dessa rodovia Muito top Qualificado Ó o barrancão aí Tuma cuidado Vambora Vambora Deu umas travadinhas aí Porque esse jogo pesou Com a nova atualização, galera Esse jogo pesou bastante Quero me dar um salve Um forte abraço Todo mundo que tá interagindo aí No chat aí Ao vivo, beleza? Obrigadão aí, galera Tamo junto Hoje tô sem buzina aí Tô com buzininha Só padrão Vamos tá reduzindo aqui Pra poder passar na PRF O agente já tá ali Pra poder verificar aí Documentação da carga aí Documentação do caminhão Habilitação do motorista Tudo certo? Tudo averiguado? Vamos tá dando prosseguimento A nossa viagem aí Aí, esquina Ficou zoada De 103 Mas tá valendo, pai Vambora Vamos acelerar Verdureiro Pra quem tá chegando agora Muito obrigado pela presença Saímos da fazenda aí Saímos da fazenda aí Da nova atualização aí Uma fazenda bem desafiadora Bacana demais Pra quem gosta de cortar barro Pra quem gosta de passar E o poeirão levantar Quem quiser conferir aí Onde fica essa fazenda aí Depois assiste aí O início do vídeo aí Que eu mostro pra vocês Vou ser pra vocês aí O início do vídeo Onde fica essa fazenda Porque se você procurar No mapa aqui Você não acha não Aí tem como ponto de referência Cidade entre Alaguaína E pico Aí tem um posto de gasolina Tem uma entrada da fazenda E ali você corta pra dentro E vai que embora Beleza? Agora vamos subir uma serra aqui Vamos botar pressão já Botar pressão pra não deixar o vírus do motor cair Tem que tomar cuidado Porque essa carretinha aqui Carregada de virgulha Toma fácil Até agora o caminhão tá se comportando muito bem 113 Ele é bruto demais papai Chama na bota irmão Obrigado pela presença aí de todos Começou cair agora o giro do motor Vamos pegar a faixa da esquerda Vamos pegar a faixa da esquerda aqui Do jeito que é pesado Deu problema ali Porque a expressa graciosa ali Deu problema Tá reduzindo aqui Puxando a mão na marcha E vamos acelerar A rocha vem caindo E a gente tem que entregar isso aqui Lá na Seasa Papaguira É ser Bahia Então vamos sentar Botar pressão aqui Pra poder chegar no horário lá Verdureiro tem horário pra entregar Se você tá maluco Vem da faixa adicional Então vamos embora Agora é só uma única Aô O freiozinho De caminhão Tá muito bom não Tem que passar na região Aô Bandeirão da GBN 3AM Vem da doido Estamos na cidade de Irecê, Bahia Nós vamos carregar no supermercado Que tem ali na frente Não sei se é Seasa Acho que é o supermercado que tem ali Olha lá Eu já tô vendo A Tacadista Olha lá O DG A Tacadista Tá pedindo pra fazer Contorno lá na frente Mas como nós é bichão mesmo Vamos fazer aqui mesmo Olha lá Ofertas especiais Estacionamento para clientes DG Tacadista Venha comprar barato Será 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 que é barato mesmo Tem nada Ué Tá falando que é pra vir pra cá Eu peguei a mão errada Eu quero ter a entrada ali do lado Eita pai Que trollado Valeu GPS Muito obrigado Viu meu filho Tem que entrar de lado ali Então vamos fazer o contorno aqui E vamos lá entregar Tem que entrar de lado ali Não é que não Tava escrito ali estacionamento Eu não vi Estacionamento para clientes E eu não vi Mas o GPS tava mandando jogar aqui dentro Vocês viram Chama o replay aí Pra me ver Não tem replay diretor Que isso O diretor tá fraco demais É aqui ó Ó o GPS Onde tá mandando mais isso Tá vendo Tá mandando mais isso Para estacionamento Agora que ele recalculou Esse GPS Tato TDS Vou te falar uma coisa Viu Então é aqui atrás Aqui que nós temos que descarregar Um caminhão aí Eu vou pular aqui Que o vídeo não ficar muito longo Pra ganhar mais nosso dinheirinho Então é isso aí galera É o seguinte Pra quem não viu Onde fica a localização Dessa fazenda Da nova atualização Se você puxar aqui no mapa Aqui ó Você não vai encontrar ela Só que ela fica aqui ó Ó Entre Picos E Araguaína Tá vendo Esse posto de gasolina aqui ó Você vai por Picos Vai por Picos Se você for por Picos Vai ficar um pouquinho depois Do posto de gasolina Se você for para Araguaína Vai ficar um pouquinho antes Do posto Beleza? Não tem erro E é muito bom Pra quem não foi lá ainda Vale a pena ir lá Beleza? Muito obrigado Por todos que assistiram Por todos que acompanharam aí Gratidão e satisfação Fiquem com Deus E até a próxima Eu fui Solta o som DJ Lá vem o homem macaco Correndo atrás de mim O homem macaco Que não tem alma Que nem coração Brincado com o lado